A Companhia de Habitação de Londrina mudou as condições para a negociação de dívidas dos mutuários. A ideia é facilitar o pagamento dos contratos e reduzir a inadimplência. 44% das famílias beneficiadas por imóveis da Coab deixaram de pagar mais de 3 prestações da casa. São mais de 50 empreendimentos em Londrina e região. E o dinheiro está fazendo falta. Por isso, a Prefeitura decidiu melhorar as condições de negociação da dívida. Anteriormente se exigiam 3 parcelas de entrada e o tempo era de 240 meses. Com esse novo decreto, nós estipulamos uma parcela apenas de entrada e nós alongamos o prazo de parcelamento de 240 meses para 300 meses. O prazo para a renegociação vai até junho e pode ser prorrogado se a procura for grande. Quem não acertar as contas com a Coab corre o risco de perder o imóvel. O prefeito sensível a essa possibilidade está oportunizando que as pessoas venham e renegociem seus débitos. Aqueles que infelizmente não atenderem, nós teremos que tomar as medidas e inclusive a retomada dos imóveis. As dívidas são antigas porque a Coab não tem lançado novos empreendimentos. Muitos casos são como o da Alexandra. O pai dela era o dono do imóvel e morreu 8 anos atrás. A mãe é idosa e não pôde assumir a dívida. Agora ela e a irmã vieram negociar. Agora ficou mais fácil. O que você está achando? É, facilitou, né? Bastante pra gente.